Violentos confrontos durante a madrugada entre mais de 100 jovens e as forças de segurança deixaram 16 policiais feridos e grandes danos materiais em Amiens, norte da França. Os jovens estavam reunidos no bairro de Amiens-Nord, uma das 15 zonas de segurança prioritárias definidas pelo atual governo. Eles ofenderam os agentes enviados ao local para garantir a segurança após outros conflitos que ocorreram domingo à noite. Os 16 policiais foram atacados com morteiros, fogos de artifício e outros projéteis. A polícia respondeu com gás lacrimogênio e balas de borracha. Segundo a prefeitura de Amiens, este bairro é cenário habitual de incidentes, mas nunca com tamanha gravidade. Estou um pouco cansado porque já faz muitos meses que peço a presença permanente da polícia no bairro para que interaja com a população. E este fim de semana foi desastroso. O presidente francês, François Hollande, lamentou o incidente durante um discurso em VAR, região sudeste da França. O socialista prometeu combater a violência no país. O ministro do interior, Manuel Valls, vai visitar imediatamente Amiens para dizer que o Estado mobilizará todos os meios para lutar contra toda essa violência. A prioridade é a segurança, o que quer dizer que no próximo orçamento serão escritos investimentos suplementares para a polícia e para a criação de novos efetivos. Os incidentes em Amiens aconteceram depois de um desentendimento entre habitantes e a polícia no domingo. Segundo as autoridades, os agentes pararam o motorista que dirigia de modo perigoso. A intervenção, perto do local onde era celebrado o funeral de um jovem de 20 anos morto na quinta-feira em um acidente de moto, foi considerada excessiva por vários moradores.